Pois é pessoal, o caso só ficou mais bizarro, agora o mistério só aumentou, agora que pilotos conseguiram gravar, conseguiram filmar essas luzes, esses OVNIs que estão surgindo nos aeroportos, principalmente do sul do Brasil, eles conseguiram filmar tudinho, bonitinho, como vocês conseguem ver aí, eles conseguiram fazer essa filmagem, e a gente chega na quinta noite consecutiva, bateu cinco noites seguidas de luzes de objetos estranhos surgindo nos céus dos aeroportos do Brasil, sobretudo no sul do Brasil. Nessa noite teve mais, o mistério só aumentou, e eu trago o bastidor para vocês, é bastidor que vocês querem, é bastidor que vocês vão ter, tá bom? O que eu vou mostrar é simplesmente surpreendente, eu fiz uma coletânea aí, eu passei a tarde inteira hoje, coletando dados aí, imagens, vídeos, tudo mais, de novos avistamentos, eu vou mostrar para vocês, novos avistamentos, conversa com torres, filmagem feitas, né, a filmagem que foi feita pelos pilotos de um voo da Gol, tá? E, como eu disse, informação de bastidor, inclusive, temos notícias aí de que a FAB, né, a Força Aérea Brasileira, enviou um caça F-5, enviou um F-5 para tentar ir lá, né, onde estão essas luzes, tentar entender o que está acontecendo. Richard, mostra tudo isso para a gente, porque realmente é muito empolgante, tudo isso é realmente muito empolgante, pessoal. Só não é mais empolgante do que uma coisinha, que é o like de vocês aqui embaixo, tá? Quem estiver gostando aí das nossas atualizações, não esquece, deixa o like aqui, assim o YouTube sabe que você gosta desse tipo de vídeo, e vai te indicar quando tiver novidade, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita, e ativa o sininho das notificações. Richard, mostra tudo aí para a gente. Vamos lá, então, pessoal. Novos avistamentos que a gente teve, esse vídeo que eu vou mostrar agora, eu vou pegar trechos aqui, que é do canal Aeroporto Salgado Filho BR Amigos, tá bom? Tudo que eu estou mostrando aqui, tudo que eu estou comentando, canais, inclusive, eu deixo aqui na descrição do vídeo o link para eles, tá bom? Então vamos lá. Esse é um vídeo longo, só que tem alguns pontos ali, né, que mostram ali que... que a gente consegue ver ali, né, ouvir, no caso, a conversa de pilotos com a torre, né, com o centro de controle. Vamos lá, então, para o primeiro momento, que é aqui no 0021, aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, então. Eu vou rodar o play agora. Ó, desde Florianópolis, ali. Ele informa ali que, desde Florianópolis, ele está anotando essas luzes. Aí, agora, a gente vai para o minuto 24, aqui, ó, que tem mais coisa que acontece, ó. Vamos lá, para o minuto 24, aqui, ó. Rodando o play. Ó, luzes à nossa esquerda. Três luzes não identificadas com movimentação. Ó, aqui tem uma novidade já, pessoal. Aconteceu em torres também, no Rio Grande do Sul, olha isso. Eu vou voltar aqui, ó. Confirmando três luzes, aproximadamente, em torres, é isso? Ela diz, né? Aí, ele fala, né, no trajeto de torres, ali, sobre o mar, três luzes se movimentando ali, a nossa esquerda. E aí, ela fez esse registro, né? Depois, a gente tem mais ainda, no 5130, aqui, ó. Aqui, ó. E aí, ele comenta sobre uma possível chuva de meteoritos que ele conseguiu avistar. Isso realmente está acontecendo, né? Tem chuva de meteoritos ativa aí, a Tauridas, né? A gente não está no pico, mas ela está ativa, pode gerar bólido. E, nesse caso, parece ter sido isso. Aqui, ó. O gol do 804? Tem gente. Tá aí. Richard, teve, então, em torres, né? Teve em torres, Rio Grande do Sul. Isso é uma novidade, porque antes não estava tendo, né? E agora, registros que eu vou mostrar para vocês, dessa noite agora, né? Teve pedido de repórter para a defesa aérea, tá? E eu vou mostrar para vocês agora, esse primeiro relato aqui, as 14h40. 14h40, aqui, ó. Esse, inclusive, é do vídeo que eu vou mostrar para vocês, o vídeo completo do piloto que fez a gravação. Olha a conversa dele com a Torre. Esse piloto que conseguiu gravar ali, esses objetos. Agora. O senhor reportou luzes no terminal de Porto Alegre? Afirmo. Aí ele fala, a gente pede que o senhor entre em contato com a defesa aérea, pode anotar o número? É para entrar em contato com a defesa aérea, né? O piloto pergunta. Aí a Torre responde. E aí ele vai passar o número, né? Para ele entrar em contato com a defesa aérea, assim que fizer o parqueamento, né? Assim que chegar, mesmo ali no aeroporto. Esse piloto que está falando isso, que vai reportar, no caso, para a defesa aérea, é o mesmo da Gol 1228, né? Que eu vou mostrar para vocês já a gravação que ele fez, tá bom? Para ele relatar esse avistamento. Depois a gente vai para o minuto 4015. Aqui, ó. Opa, já foi, ó. Aqui, ó. Observando várias luzes sobre o mar Em trajetos aleatórios Aí eu não consegui entender Ciente azul 4248 Esse aí já era um caso, né? Do voo da azul, né? Ele conseguiu observar várias luzes sobre o mar, né? Isso no minuto 40 A partir do 4015, tá bom? E no 56 Alguém notou alguma coisa aqui também, né? Aqui Isso talvez não seja nada Como também pode ser alguma coisa, né? Que está relacionada Alguma coisa que passa aqui, ó Repare aí, né? Esse aeroporto Salgado Filho Olha ali, ó O que de acordo com Com as pessoas aí que fazem esse monitoramento Não teria sido um avião Isso que passou ali, né? Aí eu já não posso dizer para vocês Porque eu não sei, né? Não saberia dizer se aquilo foi ou não um avião Mas aí a gente tem novidade, né? Então em Torres também, Rio Grande do Sul Teve avistamento E em Joinville e Santa Catarina No caso do voo Gol 19.57 Desde Joinville e Santa Catarina Essas luzes estariam Acompanhando, né? Relato do vídeo anterior Que inclusive eu fiz Quem quiser saber mais, né? Sobre esses casos aí Que estão acontecendo Vou deixar no cardzinho lá em cima Primeiro vídeo que eu postei há dois dias atrás Falou que estava vindo, né? Um voo que saiu de BH Para pouso em Porto Alegre, né? Estava tendo essas luzes Acompanhando, né? Esse avião aí Desde Minas Gerais, né? Então Isso já descarta muita coisa Que a gente poderia Ah, sei lá É balão Um balão e acompanhar um avião certinho, né? Desde Minas Gerais Até Porto Alegre Não faz sentido nenhum, né? Outra coisa também, pessoal Piloto filmou, né? O piloto da Gol 1228 Vou mostrar para vocês Agora aqui Uma dessas filmagens, tá? Essa é a primeira Vamos lá Ó Por aqui, ó Aqui, ó Ó Tem uma outra aqui que surge São duas, né? Sumiu, ó Surgiu de novo O engraçado, pessoal É que isso não mostra em radar De ninguém, tá? Nenhum radar Nem a Força Aérea Brasileira Tem informação sobre essas coisas Que estão surgindo Aí próximo dos aeroportos Aqui, ó Aqui, ó Já aparece em outro ponto, né? E agora a gente tem um outro vídeo também Que é esse aqui Esse vídeo hoje Ele estourou, né? Nas redes sociais Vamos ver ele aqui Mais uma vez Foi o que eu mostrei No início para vocês Mas eu não mostrei ele completo Agora sim A versão completa dele Dia 8 de novembro Ele falou, né? Estamos a 34 mil pés Já tem uns 10 minutos, né? Que essa luz está acompanhando eles Ela aparece e desaparece Mesmo local Mesmo local São dois? São dois Também são dois Sempre, né? Nunca ela está sozinha, pelo jeito, né? Sempre que eles filmam Tem alguma outra Pelo menos duas, três Teve um que relatou seis, né? Luzes Cerca de seis luzes aí Girando em espiral Próximo de aeronaves também Esse é o piloto da Gol 1228 Ó, bem aqui, ó E do nada some, né? Reparem que Ó, já sumiu E já vai aparecer de novo E ele fica fazendo isso, né? O tempo inteiro Sumindo e aparecendo de novo Sumindo e aparecendo Olha lá, ó Aqui mais alguns registros também Esse é de Guaíba O canal Pôr do Sol Guaíba Vamos voltar aqui mais uma vez, ó E pessoal, vale enfatizar, né? Isso é uma gravação de pilotos mesmo, né? Eles estão acostumados a ver aviões Eles estão acostumados a ver helicópteros Eles estão acostumados a identificar, inclusive, drones, né? Porque eles estão o tempo inteiro no céu aí, né? Estão acostumados a identificar satélites Isso é muito diferente de um satélite Um satélite, ele não Ele cruza o céu, né? Só que de uma forma bastante lenta Você não consegue notar o movimento Tão fácil assim Você notaria um movimento muito, muito lento Cruzando o céu Levaria aí, sei lá Dois, três minutos pra cruzar todo o céu Ou pelo menos uma parte ali do céu E esses objetos Em alguns momentos você percebe um movimento mais rápido Em outros momentos ele apaga Daqui a pouco ele acende de novo ali Começa a brilhar de novo E, de fato, não faz sentido algum com os satélites Horário foi por volta das 23 horas também, tá bom? Essa é a gravação do piloto da Gol 1228 de 8 de novembro, tá? Vamos deixar aí mais um pouquinho pra vocês 34 mil pés No caso, essas luzes estão um pouquinho acima desses 34 mil pés Ó, já sumiu de novo São dois, eles falam, né? Elas surgem e aparecem Já faz mais de dez minutos Ali, ó, já surgiu de novo, ó E assim permanece, né? Richard, eu quero bastidor É bastidor que vocês querem É bastidor que vocês vão ter Eu vou mostrar agora pra vocês, pessoal Um registro que ninguém mostrou ainda na internet, tá? A gente conseguiu da seguinte forma Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente Acompanha chuvas de meteoros, né? E eu faço parte do projeto Exus De monitoramento de meteoros Aqui no Brasil Então são várias câmeras espalhadas Pra pegar meteoros A gente consegue fazer uma triangulação E saber, né? A órbita bonitinha daquele meteoroide Daquele pedaço de rocha espacial Que queimou aqui na nossa atmosfera Aí a gente consegue ter uma trajetória boa Então, esse projeto Exus Tem várias câmeras espalhadas Inclusive, tem uma das câmeras do Exus Que tá aqui, né? Que eu opero essa câmera Aqui em São Paulo E tem uma câmera do Exus muito especial Que é lá de Alegrete, no Rio Grande do Sul Que é operada pelo nosso querido José Eduardo, tá? E o José Eduardo, pessoal Ele conseguiu fazer um registro Com a câmera Exus dele, tá? Lá em Alegrete, no Rio Grande do Sul E eu vou mostrar pra vocês agora Detalhe que a data Não é a mesma data desses registros Faz exatamente um mês Foi no dia 8 Mas não de novembro E sim de outubro, tá bom? 8 de outubro Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo agora Olha aqui, aquele objeto ali que surge Ele vem aqui nessa direção Quando chega ali, ele para Parece que dá pra notar Algum tipo de traçado, né? Por onde ele tá passando É muito louco isso Olha aquilo, que maluco E aí ele vai pra outra direção também Richard, o que seria isso? Será que tem a ver com essas luzes Que pegaram, que estão pegando? Pessoal, de verdade não dá pra saber Tá? Vamos ver mais uma vez De verdade não dá pra saber Se isso teria a ver ou não Se isso seria um drone Isso poderia facilmente ser um drone Pode ser completamente diferente Dos casos que os pilotos aí estão avistando Que estão relatando Pro centro de controle ali, pras torres Pode ser um caso completamente diferente Como não? Como pode ser o mesmo caso, né? O mesmo fenômeno que tá causando aquilo Pode ter sido esse também Que o nosso querido José Eduardo Conseguiu pegar lá em Alegrete Detalhe, também no Rio Grande do Sul Só que lá no extremo mesmo do Rio Grande do Sul Já próximo da fronteira Tá? Vamos dar mais uma olhadinha Nesse vídeo mais uma vez Será que tem relação? Foi em 8 do 10 de 2022 Exatamente um mês atrás Tem um compilado aí Que ele conseguiu fazer Um empilhamento Mostrando o traçado todinho Que esse objeto Teria feito E eu vou mostrar pra vocês Agora Aqui ó Tá aí ó Na tela pra vocês Foi exatamente isso que o objeto fez Ele surgiu ali Veio Meio que numa curva Aqui ele para Faz um quadrado aqui Um escanteio Aqui ele para mais uma vez E vai pra uma direção Bem diferente E segue O seu rumo ali, né? Como eu disse pra vocês Isso não necessariamente Seria o mesmo fenômeno Pode ser, né? Que seja o mesmo fenômeno Como pode ser que não seja, né? Esse tem muito Poderia ser, né? Ser explicado Como o drone Tem confirmado? Dá pra dizer, Richard? Que foi um drone? Também não dá pra dizer Que foi um drone Não tem como confirmar Isso pra vocês Mas como curiosidade Eu tinha que mostrar isso pra vocês Porque vocês sabem, né? Eu não só comento as coisas aqui Eu mostro Porque eu mato a cobra E mostro a cobra pra vocês Outra notícia aí De bastidor pra vocês Richard, o que que você vai contar Pra gente agora? Vamos lá No site da Aeroin Que site é esse? Ah, não tá na tela pra vocês Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês Aqui, ó No site da Aeroin Esse site, pessoal É um dos maiores sites, né? De aviação Que existe no Brasil E na América Latina, tá? Ele já existe desde 2009 Ele acompanha notícias, né? Sobre aeronaves Novos voos Enfim É um site de aviação Muito conhecido Muito respeitado E ele informou, né? Numa matéria aí, ó Que a FAB teria enviado caças F5, né? Aqui, ó Vamos ler aqui, ó Caça Não apenas isso Fontes informaram A Aeroin Eles não falaram quais seriam as fontes, né? Que a Força Aérea Brasileira FAB Enviou pelo menos um caça F5 Do esquadrão Pampa Call sign Pampa 12, né? Do sinal Pampa 12 Sediado na base aérea de Canoas Na região metropolitana de Porto Alegre Pra identificar os objetos Sobre isso Não há detalhes publicamente divulgados até o momento Ou seja Eles souberam, né? De fontes internas ali Algum burburinho Contou pra eles ali Que a FAB A Força Aérea Brasileira Lançou de fato, né? Enviou um caça F5 Pra tentar espionar O que que tá acontecendo Com essas luzes O porquê dessas luzes O que seriam, né? Esses objetos aí Seguindo os aviões Afinal de contas A gente tem Tem que ter conhecimento Do nosso espaço aéreo Mas De qualquer forma A Força Aérea Brasileira Não informou nada publicamente Ou de forma oficial Até o momento, né? Então mantém um segredo Muita gente reclama aí da China Que a China Não gosta de divulgar nada Do que eles fazem O Brasil parece que segue Um caminho Bastante parecido Com a Força Aérea Brasileira Não divulgando nada Sobre Isso, né? Por exemplo Se teria enviado ou não Um caça F5 Ao que tudo indica Enviou, né? De acordo com o AeroIn Tá bom? Vamos dar mais uma olhadinha Aqui nessas luzes Vamos dar um play aqui Esse é o canal Por do Sol Guaíba Como eu disse pra vocês Link fica na descrição Tá ali, ó Mais luzes sendo pegas No sul do país Tá bom? E com isso O mistério pessoal Ele só aumenta, né? Será que a gente vai ter Essa noite também, né? Hoje é dia 9 de novembro Será que hoje também vai ter? Se tiver É, será que tá tendo no caso, né? Sempre acontece por volta das 22, 23 horas Então se for acontecer Vai ser daqui a pouquinho, né? E se acontecer de fato Já vai ser a sexta noite Seguida Seguida consecutiva mesmo De objetos brilhantes, né? Seguindo aí os aviões Fazendo espirais Piruetas e tudo mais, né? Coisa que ninguém consegue explicar Até o momento, né? Richard, pode ser Starlink, né? Tem gente aí falando Que é Starlink Que a culpa é toda Toda do Elon Musk, né? Que seriam satélites Da rede Starlink Aquela rede de internet Via satélite, né? Que a SpaceX do Elon Musk Tá enviando o tempo inteiro Aí pro espaço E tem muita gente falando, né? Que poderia então Ser Starlink Será que tem essa chance? Pessoal, falei com a senhora Do Marcelo de Cicco, né? Marcelo de Cicco Ele é especialista em meteoros Ele estuda isso há muito tempo Ele é coordenador do Exus, tá? E seguinte, pessoal Ele fez algumas simulações Inclusive usando Stellarium E não tem nenhum indício De que seja Starlink Ele atualizou o banco de dados Da rede Starlink Lá no Stellarium Comparou com o horário Comparou com a localização Não teria como Outra coisa, pessoal Por volta das 11 horas da noite Que é sempre que estão acontecendo Esses avistamentos, né? A gente não consegue observar satélites Com raríssimas exceções Pode até conseguir observar? Pode Existe uma chance Mas aí é uma exceção Não é a regra, tá? A gente não consegue observar satélites Nesse horário A gente sempre consegue observar satélites Ou no iniciozinho da noite Porque o Sol, ele tá ali, né? Rebatendo aqui Eu tenho o meu globinho Pra mostrar pra vocês, ó O Sol, ele tem Ó, se o satélite tá aqui Por exemplo Aqui tá o Brasil, ó Aqui tá o Brasil, né? Aqui, ó Aqui o Brasil, né? Então, se tem um satélite aqui Por exemplo, né? O Sol, ele tem que tá Opa, o Brasil girou aqui O globo girou O Sol, ele tem que bater De uma forma aqui, né? Meio enviesado Pra rebater ali E conseguir iluminar O satélite que tá passando Pra gente conseguir ver ele no céu O satélite não tem luz própria A gente não vai conseguir ver ele do nada, né? Tem que tá o Sol rebatendo Então sempre tem que ser Ou durante o pôr do Sol Próximo do pôr do Sol Até umas nove horas da noite No máximo Ou próximo do amanhecer, né? A partir das três horas da madrugada Mais ou menos Entre as nove horas da noite E às três da madrugada A gente não consegue observar satélites Como eu disse Até dá pra observar? Até dá Com raríssimas exceções São raras as exceções Que até a gente consegue observar Dependendo da altitude Do ângulo e tudo mais A gente poderia conseguir ver algum satélite Por volta aí das dez horas da noite Até no máximo Umas onze horas da noite, né? A partir da uma e meia da madrugada Duas da madrugada Até daria pra observar Com raríssimas exceções Não é o caso Porque a gente tá falando De Starlink Starlink Tem um canal gringo aí, né? Vou deixar aqui na descrição também Que ele encontrou a resposta Pra algumas luzes Que alguns pilotos Reportaram também Lá nos Estados Unidos, tá? Só que de fato Aquilo sim É completamente diferente Essas luzes Elas conseguiram ser filmadas Por pessoas Por observadores Que estavam em terra Eles conseguiram filmar E de fato Mostra ali a luz Aquele pontinho, né? Passando Indo bem devagarzinho Cruzando todo o céu Exatamente como um satélite faria Ele conseguiu bater ali Com o banco de dados Do Starlink E encontrou de fato Era Starlink Os casos que estão acontecendo No Brasil São completamente diferentes Não foi um caso Tá saindo toda noite De forma repetida Sempre por volta Daquele horário Que é quase impossível A gente conseguir observar Qualquer satélite Então Só se O que é exceção Começar a se tornar O normal Que não é o caso Tá, pessoal? A gente tem um cone ali De sombra, né? Que A Terra tá projetando Que quando É por volta aí Do alto da madrugada No caso A partir das 9 horas da noite Mais ou menos 10 horas da noite Com certeza Até 2, 3 horas da madrugada Os satélites Eles passam por esse cone De sombra da Terra Então não tem como A gente conseguir ver eles Ainda mais com brilho desses Que a gente consegue ver Nesses vídeos Então Aqui a gente consegue ver mais Ainda mais com brilho desses Então É completamente diferente Descarta a ideia De Starlink Com certeza Pode descartar Se alguém falar alguma coisa Ah, fala que Pode falar O Richard lá do canal Galeria do Metrito Falou que pode descartar Completamente Starlink Como eu disse Se fosse um avistamento Poderia até falar Não Pode ter alguma coisa errada Aí, né? No banco de dados Do Starlink E pode ter acontecido Alguma coisa E a gente conseguiu Observar, sei lá Tá? Mas agora Toda noite Vários, né? E eles acendem Apagam Depois acende de novo Faz espiral Não tem nada a ver Com o Starlink Falar que isso Tem a ver com a SpaceX É só pra Sei lá Fica fácil, né? Explicar dessa forma Tá bom? E lembrando, né pessoal Atualizações Teremos aqui A qualquer momento Eu vou deixar o vídeo Do José Eduardo Rodando aqui de fundo Porque é bem interessante Também, né? Atualizações Teremos aqui A qualquer momento E como eu disse pra vocês, né? Hoje, se acontecer Já vai ser o sexto dia seguido De objetos Surgindo, né? Tirando a nossa paz aí, né? Nos aeroportos Pelo Brasil inteiro Sobretudo, né? Como eu disse No Rio Grande do Sul E vocês? O que vocês acham Que são esses objetos, né? E o que vocês acham Que é esse objeto? Será que isso tem a ver, né? Esse que foi pego lá em Alegrete No Rio Grande do Sul Tem a ver com esses Que estão sendo vistos Nos aeroportos? Comentem aqui embaixo, né? Inclusive, se vocês viram Algo parecido Comenta também Deixa nos comentários Pra gente bater Aquele papo, tá certo? E quem gostou do vídeo Não esquece Deixa o likezão aqui embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho aí Das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Segue a gente nas redes sociais É só buscar Pro Galeria do Meteorito Deixa os comentários aqui Se vocês estão vendo Alguma coisa parecida ou não Deixa o like Pra fortalecer o nosso vídeo Outra coisa que eu ia falar Pra vocês também Acabei esquecendo agora Mas é isso Deixa o like Atualizações A qualquer momento Era isso que eu ia falar Atualizações A qualquer momento Que tiver aí Qualquer coisa A gente volta Aqui no canal Galeria do Meteorito Tá certo? Bom, então Basicamente é isso Vejo vocês No próximo vídeo De olho Nessas luzes bizarras Porque tá dando medo E até a próxima Fui Tchau, tchau